Bom dia, tarde e noite. Estou gravando aqui com o OBS também. Pessoal, para ficar registrado aqui as aulas no centro de mídias e também, se caso de algum problema, no próprio repositório do meu YouTube. Vou roubar um pouco a câmera aqui. Bom. Então, o que eu tenho que falar? Estamos no fim do semestre, né? É a última aula válida. Eu não sei se a aula que semana que vem vai ter vídeo, porque semana que vem é conselho. Não mandei mensagem para os coordenadores, não conversei com eles ainda, mas principalmente para um coordenador de uma escola que eu mal apareço, por causa das aulas online. Eu tenho aula por extensão online, então eu não tenho aqui presencialmente. Então eu tenho que angariar algumas informações em relação a isso, né? Estou um pouco confuso. Eu trabalho em várias escolas e eu estou um pouco perdido nessa parte. Porque se eu for manter as aulas na semana que vem, eu não vou poder participar dos conselhos. E ao mesmo tempo, os conselhos não fazem muito sentido participar, porque eles são em horários completamente alienígenas. E normalmente eles batem no mesmo dia, no mesmo horário, mais de uma escola. Então é impossível participar de dois conselhos ao mesmo tempo. O conselho para quem não sabe é quando você junta os professores para debater as salas de aula, né? As notas e o comportamento dos alunos e as dificuldades do bimestre. E fazer uma espécie de acordo entre professores sobre as médias e tal. Eu, particularmente, tenho acordos que eu não vou fazer, mas nem quis me obrigar, assim. Porque eu não quero mesmo dar nota de aluno, mas... Então, nesse sentido, eu não sei se semana que vem vai ter ou não vídeo, né? Vídeo aula. Então, eu fico esse aviso aqui, porque eu estou na incógnita mesmo e eu não vou avisar. Se não tiver, não teve. Tranquilo para vocês. Se tiver, vai estar gravado aqui. Podem só bater o olho aqui no centro de mídias e ver se está online, né? Ou você tem algum vídeo no repositório. E lembrando, né? Para quem ainda não terminou de ver os vídeos, né? A partir da semana que vem, não vai dar para fechar mais nada, né? A tanta falta quanto a nota vai estar totalmente travada no primeiro bimestre. Então, eu vou ter que lançar as últimas notas dos vídeos. E o último vídeo que vocês virem, assistirem, ele é obrigatoriamente síncrono, né? Porque você não tem tempo, tipo, tem pouquíssimo tempo, na verdade, para ver ele assíncrono. Então, acaba ficando com uma falta se não ver assíncrono, né? Como quase ninguém está vendo, cerca de três ou quatro, na verdade, acho que em cada sala, no máximo. Então, está um monte de gente com falta. Eu estou dando falta mesmo, porque eu não tenho o que fazer. Eu seria muito... Eu não sei se quando a sala inteira falta, você poderia optar por dar uma presença coletiva. Mas aí não faria sentido, já que eu não dei aula nenhuma no bimestre inteiro, né? Então, eu estou dando falta mesmo. Qualquer problema, vocês entram em contato, conversam com coordenação. Ver com a direção da escola, como é que está a situação de vocês nas aulas de expansão. Porque é uma coisa que está acima da minha alçada. Eu só posso fazer a matéria, né? Fazer as aulas e ministrar as aulas com o meu conteúdo e avaliar vocês de acordo com as informações e dados que eu tenho. Se por um acaso vocês não estão frequentando as aulas, é falta. Mesmo nas aulas de extensão, né? Porque é uma aula que você até pode ter uma presença retroativa de assíncrona, né? Mas eu não quero prejudicar ninguém. Mas eu também não posso fazer milagre. E não tem como, assim... O sistema computa vocês. Vocês estão no sistema. E eu não posso fazer uma mentira descarada, porque eu estaria cometendo um crime, literalmente. Não sei se é um crime, mas algo próximo a isso estaria cometendo um deslize, pelo menos. Antiético, com certeza. Então eu não posso dar presença automática para a galera e nota automática também. Embora nota por tabela esteja dando automática, porque é letiva. Letiva não é nota de verdade. E é conceito, no caso. E então eu estou dando umas notas baseadas na presença. Se você ver as aulas, você vai ter nota. Nota verde, no caso. Se você não viu as aulas, você tem nota amarela ou, provavelmente, vermelha. Então, aí tem um outro problema também. Eu não consegui fechar as notas de nenhuma letiva que eu dou. Por que eu não consegui fechar a nota de nenhuma letiva? Porque das outras escolas que eu dou letiva, não foram cadastradas a matéria no sistema. E eu não consegui fechar, literalmente, a nota final do bemestre, porque a matéria nem existia no sistema. Tava uma matéria genérica, da qual eu não tenho liberdade ou poder para mexer. Uma matéria beta, pode dizer assim, bem precária e prévia, né? É uma prévia da letiva, pode dizer assim. Não é uma letiva com o nome, com a minha turma dentro dessa letiva. É uma letiva inicial, assim, bem genérica. E, no caso da Laerte Ramos, não é que não tenham cadastrado as turmas, mas cadastrado no horário errado. E o sistema bloqueou a minha preenchimento. Eu não consigo preencher a nota. Eu não consigo preencher, num local lá bem específico, as avaliações em geral da letiva. Então, nesse primeiro bemestre, vocês estão iguais as outras escolas. Não tem como dar uma nota específica, uma avaliação específica, simplesmente porque o sistema não permite. E aí não é culpa minha também, porque quem cadastrou o horário equivocado, não sei quem foi. Não sei que pessoa foi. E acontece mesmo, não é culpa tanto assim da pessoa, mas simplesmente estou de mãos atadas. E está uma correria do inferno, fechar a nota. Várias escolas, várias aulas para fazer, várias aulas para ministrar. Então, eu nem entrei em contato, assim, para nem estressar a pessoa também, porque eu sei que a pessoa está na correria. Então, eu deixei quieto. Geralmente, eu abri os braços e falei, vai, vai embora, vai. Foi um erro meu um pouco, mas eu tinha avisado, tentaram, fracassaram. Agora, eles vão consertar no bemestre que vem. Esse bemestre já não tem como fazer mais. Aí, o bemestre que vem, a nota de vocês é a mesma do primeiro, então relaxem. Vocês apenas têm que ir e continuar vendo os vídeos. E se vocês têm um hábito, uma constância nos vídeos, vocês estão com nota também. Então, é bem de boas. Mas vocês não têm ideia de como esse primeiro bemestre foi, assim, um inferno em vida. Em todos os sentidos, assim. De adaptação das escolas, de mudança da carreira, de estresse, de pressão em parte. Não no meu caso, né? Estou bem, estou de boas. Mas, nossa, cara. Está um corre, cara. Sim, é muito complicado. São coisas dos bastidores, né? Não são coisas que os alunos têm que ter... Bom, se quiser conversar com essas coisas, a gente pode até dar uma informação, mas não são informações relativas à vida de vocês. A gente está ali trabalhando para ajudá-los, né? Não para prejudicá-los. Então, isso não necessariamente prejudica vocês. Quer dizer, prejudica, prejudica, né? Porque a qualidade de ensino não é para o saco. Mas não é bem essa a lógica, né? De botar a culpa em ninguém ou de ficar lavando roupa suja em um lugar específico. Então, esse bemestre em específico foi um inferno em vida. E eu, particularmente, estou bem cansado. Mas seguindo, né? Como sempre, acho que eu vou levantar, porque não vai dar para dar aula sentada hoje. Não vou dormir. Estou exausto. Então, eu vou aqui compartilhar a tela com vocês, cortar a câmera. Vocês poderem assistir comigo ao vídeo do YouTube. Do Seneca, no caso, né? Vou jogar para a tabela aqui também. Eu vou tentar manter um vínculo aqui com o chat, para ver se não aparece alguém para trocar uma ideia. Aí, eu vou ficar meio esperto, tá? Mas, enquanto isso, eu vou bater aqui o Seneca mesmo. Vocês podem acompanhar aí. Essa é a melhor... É melhor vencer nossa dor do que enganá-la. Foi a frase da última vez. Essa é a primeira frase da aula, que é a seguinte. Suportar as provações com a mente calma. Priva o infortúnio de sua força e carga. Então, vamos trabalhar com essas frases aqui no Seneca, inicialmente. Eu realmente não estou muito energético hoje, muito abalado, né? Por cansaço mesmo. Então, eu espero que não fique muito tedioso a aula, mas... Eu realmente estou só o pó. Deixa eu pegar a minha água aqui, que eu esqueci. Falei que estava esquecendo as coisas. Está na mochila, está perto. Mas, eu também vou aproveitar e vou levantar. Porque, se eu ficar sentado, eu vou... Ficar muito letárgico. Se eu ficar aqui de pé, é mais fácil para eu conseguir analisar as frases. E ter uma aula um pouco, pelo menos um pouco, mais condensada, mais densa, mais... Produtiva, pode ser assim, sabe? Eu estou tentando ser mais produtivo nessa aula. Então, deixa eu ajeitar as coisas aqui. Vou pegar a água aqui. Vou jogar esse negócio para trás. E agora eu começo a aula de pé mesmo, para não dormir. Então, pessoas, dá um espaço aqui para ficar mais nítida a frase. Ok. Temos aqui a seguinte frase. Suportar as provações com a mente calma, priva ou infortúnio de sua força e carga. Essa frase quer dizer... Temos aqui uma situação onde você vai ter, de fato, uma estrutura de resiliência. Você vai estar ameaçado. Não está em paz. Está num contexto de conflito. E você tem um suporte. O que é um suporte? É uma resistência. É uma busca pela dignidade e sobrevivência. Quando você é um suporte no RPG, você dá uma espécie de ajuda. Você é um auxiliar. Quando você tem um suporte na sua vida, por exemplo, um suporte financeiro, ou um suporte familiar, ou um suporte emocional, uma namorada, um afetivo, no caso, ou um suporte de amizade. O que é um suporte? Algo que mantém como se fosse o chão onde você pisa, que mantém a sua estabilidade. Todo suporte, ele garante para você uma estabilidade. Uma estabilidade é, literalmente, você poder caminhar adequadamente. Então, o suporte, ele garante para você dignidade no seu percurso. Então, a lógica é mais ou menos essa. Uma linha que suporta alguma coisa. Uma corda que suporta o seu peso. Uma parede que suporta você quando você está cansado. Ou um chão quando você senta. Uma cadeira que suporta também o seu peso. A cama que suporta também quando você está cansado e vai dormir. São suportes. Ou mesmo uma prateleira. O que tem uma prateleira quando ela é montada? Um suporte. O que é um suporte para uma prateleira? É algo que mantém ela no lugar. E mantém ela de uma posição adequada, de um jeito adequado, que você escolheu. Como algo que vai fazer o quê? Para que serve uma prateleira? Para colocar objetos pesados, ou meio pesados, ou ao menos objetos diversos. Que vão estar plenamente confortáveis e seguros. Numa superfície que também está confortável e segura. Porque ela está sendo suportada por algum tipo de mecanismo. Normalmente metálico. Entendido como dobradiça, ou algo do gênero. Que vai fixado à parede. Dando estabilidade para aquela prateleira. Ou você pode pensar na prateleira de uma estante. Também tem a mesma coisa. Tem um parafuso, ou algo próximo a isso. Conecta madeira, ou metal, ou qualquer outro tipo de coisa que seja composta na prateleira. Para suportar e manter a estabilidade da prancha. Entendida como... Se você tem uma prateleira, você tem pratos. Está bem, pratos. Tem um nome isso aqui que tem nas minhas costas. Como é que é o nome disso? Pranchas. Não sei o nome. Prateleiras. O próprio nome dela é prateleira. Então, você tem alguma coisa que fixa a prateleira na estrutura, chamado armário. Então, tem isso também. É um suporte. Um suporte que aguenta determinada resistência e peso. E esse é o central. Quanto de resistência e tenacidade e resiliência tem o suporte que você tem. E qual é o suporte que você tem? Não sei qual o suporte que você tem. Você pode ser rico. Então, você tem um suporte financeiro abrangente. Você pode ser inteligente. Se você tem um suporte intelectual abrangente. Você pode ser sensível, músico. Se você tem um suporte artístico, abrangente. O que é um suporte artístico, intelectual ou financeiro? É uma coisa que garante que você esteja estável na existência. Se você tem um suporte emocional. O que é um suporte emocional? É uma estabilidade. Você não se sente afetado, abalado ou, pode dizer, ameaçado por nada em relação à sua emoção, à sua vida emotiva. Então, tem inúmeros tipos de coisas que garantem para você um equilíbrio. E o equilíbrio é aquilo que está em cima da prateleira. Está seguro. Seguro e no lugar que você deseja estar. Se você não está em cima de uma prateleira, porque você não é um objeto, mas é um ser humano. Mas está dentro de um monte de suportes, chamado de vida, de sociedade, de família, de complexidades comunitárias. Fazer assim. Está sendo suportado pela sociedade. Mas qual o ponto aqui? Suportar emoções. Essa é interessante por quê? Porque você não apenas é um suporte pela sociedade. Você não é uma pessoa que tem a sua alimentação, dignidade de moradia, dignidade emocional. É segura, guardada, protegida pela sociedade. Você também é um indivíduo complexo, como se fosse um labirinto. E esse labirinto sente emoções. E essas emoções, por vezes, também são desafios na vida. E esses desafios são entendidos como provações. O que é uma aprovação? Uma prova. A palavra prova já vem disso. É um tipo de desafio. É um tipo de... Bem, a palavra desafio é a única que eu lembro agora. Mas é um modo de dobrar as águas. Nossa, que metáfora horrível. Usar o rio também é horrível. É um modo de conquistar alguma coisa que exige um percurso. Se você quer ir do ponto A para o ponto B, você vai ter uma prova de percurso. E o percurso é a sua jornada. A prova é sempre caminho. E aprovação? A aprovação é quando a prova é árdua, dolorosa e um tanto quanto agressiva e destrutiva. Uma prova normal é apenas um teste. Um teste que visa te perceber a sua capacidade em habilidade, em alguma coisa que ele está testando. Pode estar testando o seu emocional, pode estar testando o seu intelectual, pode estar testando o seu físico, pode estar testando N coisas. Mas ele vai fazer um teste. O teste é uma prova. Uma aprovação é um teste que te destrói. É um teste que te deixa em desvantagem. Vou dar um exemplo aqui. Se eu estudei para a prova de matemática, para fazê-la no fim do bimestre, eu tive uma prova. Se eu não estudei, essa prova não é apenas uma prova, é uma aprovação. Por que é uma aprovação? Porque eu não estou preparado. Ou porque eu estou enfraquecido. Porque eu estou com poucos recursos para efetivar esse teste. Esse teste vai aparecer para mim e se manifestar junto a mim como algo muito complexo, muito difícil. Porque é uma aprovação. É um desafio, hercúleo, pode dizer assim. Então, a frase fala o seguinte, suportar as provações. Se você suporta as provações, quer dizer que você está sobrevivendo às tempestades. As tempestades, como eu estava elaborando aqui, são aqueles momentos da sua vida, onde você não apenas está numa prova, num teste de sobrevivência, num desafio, num tipo de chantagem de vida, onde você tem que comprovar que você merece, ou que pode ter dignidade no futuro, do presente para o futuro. Ou seja, conseguir sobreviver e ter êxito na sua sobrevivência, conquistando aquilo que você ambiciona. Mas para além de suportar as provações, suportar as provas, ou seja, suportar essa dificuldade, suportar a dificuldade quer dizer que você sobrevive a ela, não quer dizer que você é exitoso. Por exemplo, você pode prestar a prova de matemática e passar na aprovação. O que é passar na aprovação? Passar na prova. Ou você pode fracassar na aprovação. Fracassar na prova. Entretanto, mesmo que você fracasse, a aprovação vai embora. Ela não fica lá. A prova já acabou. No caso de matemática é mais fácil, porque vocês sabem que a prova dura um tempo ali, de uma hora, duas horas, não sei. Máximo cinco horas, né? Tem as provas longas de FUVEST, vestibular. Mas essa aprovação, ela não tem uma permanência. Ela é um instante na sua vida. Então, a prova, um teste, um desafio, particular e pontual. Então, se você suporta esse pequeno momento de tempo, tendo êxito ou fracassando, logicamente que tem fracas que custam a vida. Se você, por exemplo, é um militar, tá numa guerra, e tem um pelotão. Esse pelotão, ele vai fazer um ataque furtivo. Ele vai tentar dominar um prédio. Nesse prédio, esse ataque furtivo entra em fracasso, e a sua prova é literalmente revogada, fracassada, a sua aprovação é o custo bem alto. O custo é a própria vida, porque você pode estar ali no seu não atacante, um agressor, e a força defensiva desse prédio em específico pode simplesmente aniquilar, aniquilando a sua existência. Então, normalmente, as provas, elas não são provas de vida, mas podem também ser provas de vida. Se a prova é apenas uma prova de teoria, uma prova, uma aprovação, uma coisa muito difícil, é um rito de passagem, de A para B. Onde chegar em B, garante para você o completo da sobrevivência, o completo êxito, o completo da vitória. No entanto, é uma prova que não custa a sua vida, mesmo que você não chegue em B. fracasse imiseravelmente. Repita na prova, ou tira uma nota vermelha, ou seja, simplesmente alguém que não deu conta do resultado, do processo, não efetivou o resultado. Você fracassou no processo. Suportar as provações implica em sobreviver depois do processo. Ponto é, se a prova for uma prova de vida, e você não suportar as provações, você não tem pós-vida, você morreu. Entretanto, se você suportar as provações, e a hectal central, sobreviver a elas, e depois encontrar o horizonte, o que você vai encontrar no horizonte? A hectal X, não sabemos. Por quê? Porque a frase não diz o que você vai encontrar no horizonte, a frase diz o seguinte, você está em uma situação de conflito, você está em desafio. Esse desafio é o percurso do desafio, você não vai ver o pós-desafio, você vai estar apenas no inferno da prova. As questões, digamos que está ali, respondendo 90 questões do vestibular, você está dentro das provações, dentro da aprovação, dentro da prova do desafio e do conflito. Não fora dele. Você não terminou, você não fracassou e nem teve sucesso. Mas a frase é a seguinte, com a mente calma, ou seja, com a mente tranquila, equilibrada, sem agonia, sem desespero, com a mente equilibrada, eu já falei essa palavra, mas com a mente sã, consciente, completamente, completamente, pode dizer assim, deixa eu ligar o ventilador, que está meio que... completamente estável, harmônica, equilibrada, já falei essa palavra várias vezes, a sua calmaria mental, priva o infortúnio de sua força e carga. O que é privar o infortúnio? Quer dizer que você, em uma prova, difícil, um conflito de grande esforço, que você suporta, que você sobrevive a ele, que você está vigente nele, que você está efetivando ele, durante o seu... durante a sua aprovação, durante a sua aprovação, a sua mente calma, enquanto você responde as questões, ou sobrevive a esse pequeno... essa dificuldade. Priva o infortúnio de sua força e carga. O que isso quer dizer? Se você tiver um controle emocional, um coração controlado, ou um emocional controlado, uma ansiedade controlada, vai ter uma privação. O que é uma privação? Uma ausência, ou uma diminuição do infortúnio. O que é um infortúnio? É a tragédia. É o fracasso. É uma diminuição do resultado negativo. Se o infortúnio é quando a prova é algo... que tem um resultado ruim, porque infortúnio, um resultado infortúnio não passa no teste, né? Qual seja esse teste? Seja lá você pedir para a sua namorada casar com você, ou você se quer pedir para essa menina que você gosta, ou o menino que você gosta, em namoro. Então, aprovação. Qual é a aprovação? É a própria execução da cantada. É a própria execução da... de você fazer uma declaração para a pessoa. Nessa declaração, você, logicamente, vai pedir algo em troca. E esse é o processo. Mas se você fizer com a mente calma, você vai ter mais chances. Digamos que com a mente bagunçada, atormentada, em delírio, em dor, em sofrimento, você tenha 40% de chance de conseguir o resultado. porque você está ansioso. Com a mente calma, essa porcentagem aumenta para 80%. Sobra o resultado. Se você, por acaso, quer alguma coisa com muito desejo e afinco, já tem todo o esquema estruturado ali para manter essa possível realidade, manifestar essa realidade, controlar, controlar ou, pelo menos, tornar essa realidade palpável, real, material, densa, e você tem a mente calma, está fazendo o quê? Está eliminando o fracasso, ou, pelo menos, aumentando o êxito do percurso. Vou dar um exemplo mais material aqui. Você é um piloto de Fórmula 1. Então, aprovação. A aprovação é a própria corrida. A corrida deve ser efetivada com desespero? Deve ser efetivada com agonia? Deve ser efetivada com a sua mente em outro lugar, pensando em outras coisas, outras circunstâncias? Ou você vai estar focado, muito focado, controlado e calmo enquanto pilota o carro? Para ganhar a prova, porque é uma corrida. A prova do GP. GP, sei lá, do Mônaco, do Japão, GP do Brasil, não sei. Um GP aí das corridas de Fórmula 1, por exemplo. Então, a mente calma, priva o infortúnio, sua carga e força, sua força e carga. O que é privar? É diminuir. É, às vezes, até liquidar. Liquidar é quando você aumenta o êxito ao 100%. Se você, nessa metáfora do piloto de Fórmula 1, tem a sua calma e a sua plenitude, mesmo com um carro ruim, uma equipe ruim, não dando o rendimento que poderia dar em outro carro, em outra equipe, ainda assim, devido a sua circunstância emocional, ao seu equilíbrio moral, ao seu equilíbrio mental, você está com vantagem e privilégio. Por quê? Porque o seu infortúnio está enfraquecido. Não quer dizer que você não vai bater o carro, que você não vai fracassar, que não vai dar nada errado, que alguém que tem tanto infortúnio ou mais infortúnio do que você não vai cometer um erro e vai te tirar da corrida, como, sei lá, bater no seu carro, acontece às vezes. É coisa de Fórmula 1, vocês viram já? Fórmula 1, tem uns esquemas do infortúnio alheio causar o seu infortúnio também, é uma transmissão de carga negativa. Mas, quando você estiver em controle das suas emoções, em controle do seu coração, você não está privado, ou você está privado do infortunista e não está privado da sorte, não está privado do êxito. Seu êxito está emanando de você. O seu êxito está sendo sustentado por você, porque você não está nervoso. Então, a sua aprovação, ela tem um grande chance de êxito. e a sua força, a sua força do infortúnio, e a carga do infortúnio, que é literalmente o quanto de peso ele tem na realização da consequência, é muito inferior, é muito singela, é muito fraquinha, é intocável, ela não rela em você, porque você está protegido, você está respaldado, você está sendo suportado, e a aprovação, qualquer que seja, o desafio que ela remeta a você, a sua individualidade, a sua natureza, a sua existência cognitiva, não importa, você está em posse do equilíbrio, e esse equilíbrio garante para você que você esteja em posse também do resultado. Então, a lógica é essa, mente calma, mente sã, resultado definitivo, resultado definido, é uma coisa meio provérbio chinês, pode dizer assim, embora isso aqui não seja o chinês, estão falando de Sêneca, só ver se tem alguma aula online, cara, eu só estou bambiando horrores aqui, opa, tem uma aula online aí, boa tarde Gustavo, perdão, eu estava dando umas aulas aí, uns 10 minutos depois, eu conversando com você agora, então Gustavo, é que eu estou de pé aqui, cara, você não entendeu de quanto você notou, e eu não estou conseguindo ficar sentado aqui quando eu durmo, então eu sei que a aula até fica um pouco mais monótona, que o meu tom de voz fica meio zoado, mas eu estava debatendo essa frase do Sêneca aqui, enquanto você estava aí de boas, e boa tarde, qualquer dúvida, manda aí, que eu vou voltar aqui de vez em quando no chat para conversar. No começo da aula, algumas informações importantes para você em específico, é que eu não sei se vai ter aula semana que vem, eu estou na dúvida, porque vai ter conselho de classe, conselho de classe, como eu expliquei no começo da aula, é o momento onde os professores pegam, se reúnem, e vem as notas, as faltas, a indisciplina, as coisas das salas de aulas em geral, das turmas em geral, e nesse conselho de classe, em alguns dias específicos da semana, ocorre dispensa dos alunos, não sei quais os dias, no LARTE, parece que vai ser dia 13 e 14, e é isso aí mesmo, tem um recesso depois do conselho de classe, tem um recesso também, é depois, então é meio assim, o conselho de classe acontece na semana anterior ao recesso, aí tem uma semana de recesso, e depois volta para o segundo bimestre, aí no caso desse conselho de classe, que é no semana que vem, no dia 13 e 14 no LARTE, eu acho que os alunos vão ser dispensados, só que, eu estava comentando aqui, no primeiro momento da aula, e eu dou aula em várias escolas, e se, por exemplo, numa das escolas, estiver em conselho, e na outra, eu estiver no horário de aula, eu não posso ir no conselho, porque eu tenho que estar dando aula, porque minha prioridade é aula, e aí eu não sei quais turmas, e quais vídeos vão ser gravados, para a semana que vem, como o de vocês é na terça-feira, e o conselho é dia 13 e 14 no LARTE, é risco sim de ter uma aula na semana que vem, aí eu não sei se eu dou uma aula mais leve, se eu faço a mesma coisa que eu sempre estou fazendo, mas é só para dar um panorama ali, de como estão as coisas, tanto que as notas já devem estar todas quase fechadas, e já estamos preenchendo elas, por fim mesmo, no sistema, e também computando elas para conversar, nessa reunião que a gente vai ter, computando em uma planilha, para conversar com coordenação, para conversar com a galera ali, que mexe com a gestão da escola, para guiar o próximo bimestre, e as metas e outras coisas, relativo às salas de aulas, e principalmente às avaliações, o conselho de classe é focado mais nas avaliações, e não necessariamente em outros pequenos debates, que são mais vigentes nas reuniões semanais dos professores, então é mais ou menos o que eu tinha falado antes, aí eu comecei a frase, e aí eu fui embora, e aí eu estava debatendo um pouco de Sêneca com vocês, aí qualquer coisa que você quiser falar, manda aí que depois eu vou lendo, perdão qualquer coisa, eu realmente estou letárgico, hoje eu quase varia a noite, eu estou só o pó, e cara, zoadaço sim, zoadaço, e a aula está meio lenta, porque meu raciocínio está muito lento, muito letárgico, mas faz parte, Slávio, valeu mano, então para você aqui, eu vou compartilhar de novo aqui, a aba do Sêneca, tem mais 20 minutinhos de aula, pelo menos essa primeira metade, depois essa outra metade, e aqui a gente está debatendo essa frase aqui, da suportar as provações com a mente calma, prevo o infortúnio de sua carga, de sua força e carga, e em resumo assim, para ser bem literal, é mais ou menos isso, se você está em uma situação de catástrofe, de ansiedade, de teste, de uma espécie de conflito, onde você se vê agredido, ou pelo menos em ameaça, sofrendo uma ameaça de um resultado negativo, se você, por outro modo, por outro ângulo, estiver em controle de si mesmo, em controle da sua própria estabilidade psíquica, estabilidade emocional, e enfrentar o desafio com essa estabilidade, totalmente, bem construída, vigente, uma estabilidade vigente, aplicada, um efeito, ou um recurso, uma ferramenta aplicada, que é a sua estabilidade, e você tiver estabilidade, enfrentando essa provação, essa dificuldade, essa coisa que está te privando, essa provação que está te ameaçando, ela está enfraquecida, a provação está com a força diminuída, por quê? Porque o infortúnio, que é o resultado negativo, por você estar equilibrado, e com a mente estável, e estar em uma boa situação psicológica, garante que você tenha um melhor rendimento, no enfrentamento dessa provação, claro que, não necessariamente, garante que você tenha êxito, mas garante um resultado mais positivo, mesmo no fracasso, pode dizer assim, digamos que você vai fracassar na prova, de um jeito ou de outro, você não consegue tirar nota, azul, só vai tirar nota vermelha, mas dentre a nota vermelha, e eu a nota zero, tem uma grande diferença, você pode tirar de zero, a cinco, ou quatro e pouquinho, para ser vermelha, então, se você tirou um quatro e meio, mas com a mente calma, quer dizer que você conseguiu superar o infortúnio, mesmo fracassando, quer dizer que você podia ser, uma nota pior, a nota pior no caso de uma prova é zero, então aí, é um infortúnio em toda a sua carga, em toda a sua força, em toda a sua estrutura, caindo e desabando sobre você, então a frase é mais ou menos isso, ela diz que você precisa ter um espírito, resiliente, um espírito consistente, enfrentar qualquer tipo de desafio, de cabeça erguida, e ao mesmo tempo que cabeça erguida, com a mente plena e concentrada, quando você tem a mente plena e concentrada, o resultado, ele automaticamente ganha vantagem, ele ganha um pouco mais de êxito, e eu usei a metáfora de um piloto de Fórmula 1, porque é uma coisa que é muito divertida de pensar, porque se um piloto de Fórmula 1 estiver afobado, ele literalmente bate o carro, é um negócio extremamente delicado, ele vai perder a corrida, então ele não pode estar em caos, em bagunça, em ansiedade, nessa prova chamada corrida, então a mente dele garante o êxito dele, com um corredor que chega até o fim da corrida, com algum resultado ali razoável, mesmo que ele dirije um carro de uma equipe porcaria, aquelas equipes que não ganham, mas nem fodendo, o carro é uma merda mesmo, não tem o que fazer, mesmo assim, ele ainda consegue uma boa posição, quem sabe esse cara de uma equipe porcaria, por ter a mente calma, em vez de terminar em 22º, ou 20º, vai que os carros caem no meio da corrida, então, digamos que 16 carros terminem a corrida, em vez de ele terminar no 16º, ou mesmo fora da corrida, porque bateu o carro, ele pode terminar em 8º, talvez em 4º, quem sabe até um pódio, ganhar é difícil, mas quem sabe até um pódio, mesmo numa equipe, num carro porcaria, que não ganha corrida nenhuma, então tem todo esse esquema também, então essa frase é mais ou menos isso, indo para a próxima frase do Sêneca, eu não sei qual é ainda, vamos descobrir, ele fala o seguinte, como isso ajuda, tornar os problemas mais pesados, lamentando-os, é uma pergunta, é uma questão, qual a ajuda disso? Vamos ver se tem alguma outra questão aqui, sua Gustavo, eu tenho que ficar atento, suave, estamos de boas, seguindo aqui para a próxima frase do Sêneca, a frase é essa mesmo, como isso ajuda, dois pontos, tornar os problemas mais pesados, lamentando-os, isso é aquele esquema de você estar inserido num conflito, é parecido com a frase anterior na verdade, porque assim, ele está se questionando para alguém que está em problema, digamos que você está brigando com a sua mãe, ou com o seu pai, ou com o seu irmão, só porque brigas são coisas comuns e corriqueiras, e todo mundo briga com todo mundo, então é uma coisa que você conhece, então digamos que você está num problema, você já está num conflito, como vai ajudar esse problema, esse conflito, digamos que você está brigando com o seu pai, porque ele cortou sua mesada, porque você tirou a nota baixa, tirou a nota baixa na prova, meu pai cortou minha mesada, eu não tenho mais dinheiro, não posso sair com os meus amigos, como é que você vai agir nessa situação? Se lamentar? Vai apenas falar, nossa, o mundo é triste, o mundo é injusto, o maldito do meu pai, filha da mãe, vai xingar ele, vai dar um chute na canada dele, vai tocar fogo no carro dele, não, tornar os problemas mais pesados, lamentando-os, não, não ajuda, o que ajuda a resolver um problema? Enfrentar o problema, como é que você enfrenta o problema? Depende do problema, é claro, se nesse caso da mesada, você percebeu que ela tem uma causa, e a causa são os estudos, não é tão difícil você sanar esse problema, quer dizer, exige um pouco de esforço, exige trabalho, você vai ter que ir bem na prova, você vai ter que mostrar para o seu pai, para ele calar a boca, que você é um bom aluno, para você ter a grana, porque você quer a grana, nesse caso você quer a grana, não é como se fosse indiferente a ela, mas no caso é o seguinte, então, adianta eu ficar irritado, depressivo, e ver anime, e jogar videogame, e ver um filme, e jogar futebol, ou ficar xingando meu pai pelas costas, ou mesmo reclamar com minha mãe, reclamar com meu irmão, reclamar com o vizinho, não, não adianta lamentar, não adianta chorar, o problema se torna mais pesado, você se torna mais asfixiado, você se torna mais impotente e frágil, você perde completamente a capacidade de reação, você fica refém da consequência, e qual a consequência? A ausência de mesada, e você infla e aumenta a consequência, nesse exemplo idiota que eu estou fazendo, você infla a consequência, além de você não ter dinheiro na mesada, você fica melancólico, quando você fica melancólico, ao invés de resolver o problema, ou buscar soluções, você põe o problema para debaixo do tapete, diz que o problema não existe, e não resolve a causa do problema, tem que ser um exemplo bem idiota, que eu usei de mesada, de prova e de paz, mas tudo na vida pode ser entendido assim também, digamos que você tem uma doença crônica, por exemplo, uma doença como a artrite, a artrite é crônica, não sei se tem na adolescência, mas se você tem a doença, inevitável, você vai ter tratamento médico, vai ter que fazer fisioterapia, vai sentir dor, vai ter talvez até que operar, adianta você lamentar a doença? Não adianta, porque a doença não vai desaparecer, você tem que tomar remédio, e fazer tratamento, ir no psicólogo se precisar, ir no fisioterapeuta, continuar buscando meios alternativos, de manter uma estabilidade, uma dignidade na sua vida, então como isso ajuda? Que tipo de auxílio, de superação, o lamento, o pesar, a tristeza, a agonia, a ansiedade, em volta do problema, ou seja, você está abalado, porque você está sofrendo uma agressão, uma agressão do mundo, da existência, que adianta você reclamar para a existência, que ela te agrediu, entendeu? Não tem como, pode ser qualquer tipo de problema, pode ser esse problema de saúde, de uma artrite, de uma doença crônica, pode ser um problema de relações sociais familiares, como por exemplo, seu pai, antes da mesada, pode ser um problema, por exemplo, afetivo, adianta você lamentar, que sua namorada terminou com você, e ficar dois anos de luto, não querendo pegar nenhuma mina, ou se você gostar de menino, não pegar nenhum menino, adianta você ficar ali, solteirão, virando um, sei lá, um, um cara melancólico, triste, meio emo, adianta, não adianta, cara, porque já era, o problema aconteceu, enfrenta, ele não vai se tornar mais leve, ele vai se tornar mais pesado, não ajuda, entendeu? Deixar o problema mais inflado, deixar o problema ainda mais poderoso, garantir que ele tenha densidade, no caso de você ter terminado com a namorada, e ficar no limbo, e sentir um fracassado, não adianta nada, parte para outra, mesmo que tenha sido o amor da sua vida, então, é você pegar os cacos de vidro do chão, colocar na sua, sei lá, onde ele, no seu espelho, sei lá que caco de vidro que é, mas, coloca em algum lugar para não cortar a mão, joga no lixo, e faz uma outra jornada, caminho em direção ao horizonte, então, esse é o ponto, essa frase é estritamente, para dizer que, chorar, não adianta nada, ah não, o Brasil é governado pelo Bolsonaro, o que eu vou fazer? Você pode fazer alguma coisa, não tem que se perguntar isso, você pode, se tornar político, você pode convencer os bolsonaristas que você conhece, a não votar neles de novo, você pode, se engajar, e, sei lá, defender direitos humanos, você pode fazer, prestar vestibular para a sociologia, para se tornar uma assistente social, e trabalhar junto à juventude, por exemplo, de pessoas que são órfãos, que não tem pai nem mãe, você pode fazer alguma coisa, não adianta se lamentar e dizer, o mundo é triste, tem um governante ruim, tem uma guerra em tal país, tem fome em tal país, você tem o lamento, que não resolve nada, que deixa o problema mais pesado, e mais, digamos, patético, porque você só está chorando, literalmente, e não está ajudando em nada, você está apenas dialogando com a tragédia, dialogando e propagando ela junto aos seus amigos, tipo assim, olha que triste, todos passamos fome, a vilareja inteira passando fome, nossa, a gente está com fome, o outro fala, é, estou com fome, aí comenta com o fulano do lado ali também, estou com fome, o outro fala, é verdade, estamos com fome, adianta alguma coisa? Ou você vai ter que plantar, roubar, sei lá, fazer alguma coisa para adquirir comida, às vezes roubar mesmo, às vezes você sai no vilarejo do vizinho, e fala, seguinte, meu vilarejo está em seca, a plantação foi para o saco, a gente está morrendo, viemos aqui fazer um assalto, a mão armada, se vocês não dividirem o que você tem com a gente, a gente vai partir para agressão e para violência, e vocês podem morrer, porque a gente está aqui, no desafio da sobrevivência, não é lamento, é resolução do problema, o problema não desaparece, se você ficar apenas chorando, você pode morrer de fome, ou você pode pegar em uma enxada, em uma foice, ou mesmo uma pedra que seja, ir no vilarejo vizinho, e saquear o vilarejo vizinho, não estou dizendo que isso é justo, nem legal de fazer, entretanto, isso é bem comum, isso é o mais normal do mundo, acontecia muito na idade antiga, então é a coisa mais comum, vamos lá o que você perguntou aqui, Gustavo, isso Gustavo, na frase anterior era isso, se você tem um problema, que é extremamente impossível de resolver, mesmo fracassando, mesmo você sabendo que não vai conseguir ter êxito, você vai ter a mente calma, para ter o percurso, e o percurso é digno, digamos que você, menino, é apaixonado, vou dar exemplo de adolescente, porque é mais fácil, e também não é só de adolescente, adulto também se apaixona, você tem um problema, esse problema deixa você, extremamente paranoico, você está travado, sono frio, nervoso, girando a sua cabeça, dia e noite, essa mesma porcaria, mesma merda, dia e noite, só que, adianta, voltando com a frase secundária, doce do Sêneca também ali, adianta se lamentar pelo problema, adianta você ficar em ansiedade, não dormindo, não comendo, pensando que é feio, tem gente que é assim, eu não sou bonito o suficiente, eu não sou rico o suficiente, eu não tenho as qualidades adequadas, para poder cortejar a pessoa que eu gosto, adianta nada, entendeu, entretanto, efetivar uma ação, ela tem maior êxito, se você tiver uma efetivação, no caso de você agir mesmo, de você botar a mão na massa, ela tem maior êxito, caso você, indivíduo, for extremamente, claro, e preciso, esse é o X, Gustavo, você vai ter que começar, a controlar a sua própria emoção, como eu vou manter a minha emoção, sobre controle, aí é o que é o ponto, por exemplo, é rotina, é hábito, vou dar um exemplo, bem básico para você, em um certo momento, na nossa vida, a gente pode por acaso, ter um experimento traumático, queimar a mão no fogo, queimar a mão no fogo, é uma coisa bem comum, todo mundo já se queimou, acho que é normal, e você vê ali, olha, vou lidar com o fogo, vou acender o fogão, só que eu já me queimei, então eu faço de longe, eu tento o máximo possível, não botar meus dedos ali naquele lugar, porque aquele lugar queima, você cria uma estratégia, para efetivar essa ação, só que, chega num ponto, da sua maturidade, da sua maturidade psicológica, que você acende o fogão, todo santo dia, e você acende ele com isqueiro, com isqueiro sem gás, você acende ele com fósforo, você acende ele com qualquer coisa, porque você precisa acender o fogão, você tem a mente calma, por quê? porque você sabe, se você queimar o dedo, está tudo bem, vai sarar, a dor é suportável, faz parte, mas eu preciso acender o fogão, então você vai com calma, tenta lá fazer o melhor trabalho possível, e acende aquela porcaria, quando você está com a mente calma, você efetiva a função, com maior êxito, se você for afobado, afobado, eu vou me queimar, vou me queimar, vou me queimar, é mais arriscado você se queimar, beleza? você tem mais risco de se queimar, porque você está com a mão tremendo, porque você está com medo, então você mantendo a calma, falando, beleza, queimar não tem problema, está de boas, põe um band-aid, já era, beleza? está concentrado, mesma coisa com a situação da declaração de amor, ou qualquer coisa que você vai fazer, adianta você estar em pânico, respira fundo, fala, ou não, eu já tenho, eu gosto de outras pessoas, tem, sei lá, 3 bilhões de mulheres no mundo, dentre as quais, eu posso dar em cima de pelo menos umas 20, no mínimo, bem mais na verdade, então, talvez essa aqui nem valha a pena, talvez essa aqui nem seja o meu tipo, apenas estou aqui, porque tenho interesse físico nela, num campo bem machista, bem escroto, mas mais ou menos isso, então, qual a lógica? respira fundo, se prepara psicologicamente, chama para conversar, respira, e fala assim, sem gaguejar, sendo sincero, manda a verdade, não importa qual seja o resultado, claro que, depende de como você tem a estratégia no processo também, se você sabe do que a pessoa gosta, se você sabe de como é a pessoa, se ela tem namorado ou não, se você tem informações a mais, nesse caso específico, te garante maior segurança, de que você, com uma estratégia adequada, consiga o resultado que você deseja, o ponto aqui dessa frase, não era o resultado que você tem, essa frase que a gente estava trabalhando aqui, eu vou voltar nela, pouco minuto de aula, mas vou voltar um pouquinho nela, o ponto aqui, não é você ter um êxito na aprovação, é você passar pela aprovação, com o maior êxito possível, como eu falei do corredor Fórmula 1, você pode terminar em primeiro, ou terminar até em décimo, mas é melhor do que terminar em vigésimo segundo, entendeu a lógica? Então a lógica é, você pode ter um fora, você pode ter uma chance daqui uma semana, daqui um mês, você pode fazer amizade, você pode virar amizade colorida, você pode ser o cara que está chifrando o namorado dela, tem N possibilidades, você pode ser o lazarento, que está sim, catando a mina de alguém, então tem N possibilidades, tem vitórias parciais, tem derrotas parciais, mas as vitórias parciais, as derrotas parciais, tem maior qualidade de êxito, se você tiver controle emocional e psicológico, e o ponto é, se você é ansioso e afobado, você tem que conseguir equilibrar a sua psicologia, equilibrar a sua estabilidade emocional, e aprender a não ter medo, e calejar, e é pela experiência que você caleja, você tem que ter experiência, que nem você acende o fogão, a primeira vez é um inferno em vida, a segunda também é um inferno em vida, a milionésima vez, está tudo bem, esse é o ponto, experiência, tem pessoa que é apavorada, e nunca adquire experiência, e nunca aceita essa frase, sempre está ali sofrendo, 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 e causando um lamento constante, tem, e essas pessoas sofrem horrores, pode cara, manda ver, eu respondo agora, e na próxima metade também, manda ver, e essas pessoas sofrem horrores cara, pessoas que sempre estão agonizadas, agoniantes, agonizando, nossa, eu erro o verbo horrores, mas elas estão sempre na ansiedade, e elas podem nunca resolver os problemas delas, e se tornam extremamente frágeis na sociedade, então você tem que tentar calejar, e tentar ter resiliência emocional, mas manda aí a pergunta que você quiser velho, tem pressa não, proposta de emprego? Interessante, bem, você é um aluno do segundo ano do colegial, o prioritário para um aluno do colegial, é poder terminar o colegial, entretanto, qual é essa proposta? Você vai ter que pensar, em quanto ela garante para você, de tempo livre, e de oportunidade de futuro, é uma coisa extremamente pragmática, pragmática, então você vai ver, que tipo de emprego é? É um emprego meia boca de comércio? Qual emprego qualquer um consegue, não é a grande coisa, você consegue outra oportunidade depois, se você precisar muito do dinheiro, porque você é uma pessoa pobre, precisa pagar as contas, e a escola está atrapalhando a sua vida, aí esse emprego meia boca de qualquer coisa, tem maior relevância, tem maior prioridade, talvez. Por que eu digo isso? Porque você pode, sim, abandonar a escola por um período, se o caso for o caso, que é um caso limítrofe, não dá para mudar para uma escola noturna, não tem como fazer nenhum tipo de bem bolado, se for o caso, você vê, que vai ter que perder o rendimento acadêmico, o que você pode fazer para suprir isso no futuro? Algumas opções, fazer o EJA, que é uma escola de ensino para adultos, para formar e ganhar diploma, que é uma coisa que você pode fazer depois, quando você estiver estabilizado, caso o emprego seja uma oportunidade irrefutável, assim, inegável, porque é uma coisa muito boa mesmo, dá uma grana fodida, se for uma coisa meia boca, menos um salário mínimo, aí já é meio tosco, tem que ser uma coisa que dá pelo menos um pau e meio para mais, para valer um pouco a pena. Então, você vai ter que pensar nas circunstâncias futuras, se vai ser progredir no emprego ou não, se é um emprego parcial, assim, de engrenagem, tem esse contexto também. E tem o contexto disso, se caso eu quiser fazer o EJA, depois você faz, caso você for abandonar os estudos de verdade, lógico que vai conversar com seus pais, porque você é menor de idade, você não pode sair fora sem conversar com eles para falar, estou aceitando o emprego, estou tendo que abandonar por um tempo, para depois eu retomar. E tem outras oportunidades de possível volta aos estudos, que nem cursinhos, cursinhos intensivos de sábado, que pagam um pouco, mas também tem os esquemas, ou cursinho semanal, também aqui no dia de semana, aí tem esse esquema também, essa possibilidade. Aí, Gustavo, eu só vou terminar de responder a pergunta daqui alguns segundinhos, porque acabar o tempo aqui, e vai falando aí comigo, tá? Eu já volto já. Pergunta muito interessante essa, hein? Foi diferente. Conselhar o menos no seu emprego? Chique, hein? Chique mesmo. Seguimento contínuo. Parte 2. Opa, só contei aqui. 5.04, 5.04, hoje, horário, 11 e 20. Primeiro bmestre, ele tipo. E o Webcam, vai. Voltando aqui, então. É, só arrumando as coisas aqui. Vamos lá. É, uma prova de emprego, nem no meu pior sonho, minha mãe vai me deixar pagar a escola para trabalhar. Esse é o ponto, cara. Você não é maior de idade, velho. Você vai ter que conversar, assim, de peito aberto com a sua mãe, caso você queira trabalhar. Como eu falei, depende do emprego. Se for emprego apenas pelo dinheiro, emprego que não tem renome, que não dá futuro, que é emprego de comércio, que é emprego de, digamos, preencher buraco. Preencher buraco. Não é emprego de carreira. Não é emprego de, não é uma coisa que você goste, digamos. É um emprego, assim, que você simplesmente está ali por causa da grana, porque é legal trabalhar, porque você está entediado. Mas não é porque você vai, tipo assim, seguir isso aí por 10 anos. Então, vale a pena abandonar a escola? Se não tiver a opção de você mudar para a noite, trabalhar de dia, se não tiver a opção de você fazer um EJA futuramente, esse emprego vale a pena. Se você quiser fazer, de fato, alguma carreira acadêmica, um cursinho, se você abandonar o colegial agora, pode dar um pouco de problema, porque o colegial, ele te garante, pelo menos, uma vantagem de conhecimento, uma vantagem cultural. Quando você for prestar o vestibular, e você ter terminado o colegial, mesmo que você ainda não passe na primeira vez no vestibular, você tem maior probabilidade de passar do que outras pessoas que não fizeram o ensino médio. Então, tem isso também. Abandonar o ensino médio dá prejuízo. Agora, se é tipo assim, aquele tipo de emprego dos sonhos, ele te dá a oportunidade para crescer dentro, que você vai virar gerente, ou algo importante, que ele escadinha, que funciona desse jeito. Então, depende da circunstância, cara. Depende realmente da circunstância. Particularmente, você vai ter que analisar e tomar uma decisão, em parte por si mesmo, né, Raqueletino, sobre isso, e em grande parte, conversando com a sua mãe também. Porque não é só... Você não é sozinho, você não é maior de idade ainda. Como você é menor de idade, você não pode tomar certas decisões, como sair da escola, fugido, né, entre aspas. Então, é mais ou menos isso. Mas alguma outra dúvida que você tem em relação a esse ponto? Deu para ajudar um pouco? Esperar se eu falar alguma coisa. Beleza, mas qualquer dúvida me fala, hein. Tem alguma dúvida? Deu para esclarecer? Firmeza, então. Qualquer coisa que você tiver aí, mano, de dúvida da vida, da escola, de temas adultos, de conflitos mais diversos, manda aí, mano. Estou respondendo. Essa aula de letiva também é uma aula de aconselhamento, entre aspas, né, uma interação entre... Um conversa, né, um diálogo entre experiência, né. Eu sou um cara mais velho, então eu tenho um pouco mais de experiência nas coisas. Eu posso dar umas dicas, porque eu conheço um pouco mais o contexto social, né, o contexto da vida, né, do trabalho e tal. Então eu posso ajudar nisso. Mas, enquanto você não tiver nenhuma outra dúvida, eu vou para o Sêneca de novo. A gente volta para aquele esquema de falar de frasezinhas, elaborar um pouco mais as possibilidades de leitura, seguindo. Então é isso, mano. Voltando lá para o Sêneca, nosso jovem Sêneca. Sêneca, a gente trabalhou, então, essa frase aqui da suportar as privações, na primeira que a gente trabalhou. Então a gente calma para privar o infortúnio, diminuir o infortúnio. Trabalhamos também com essa aqui. A gente parou por aqui, tá terminando ela. Na verdade terminamos já, mas debater um pouquinho mais. Então tem todo esse esquema de os lamentos dos problemas não resolvem os problemas. Qualquer que seja ele. Nem que seja uma doença, tem que seja um relacionamento, tem que seja um problema existencial, como, por exemplo, depressão, tem que seja um problema social, como o desemprego, tem que seja um problema como a sua mãe. você lamentar e não tomar a decisão de conversar com ela, mesmo você querendo muito o emprego. Você quer muito trabalhar. É uma coisa que está no seu coração. Adianta você se lamentar e falar, ah, minha mãe não vai deixar. Você nem que tentou. Se você não tentou, seu problema não se resolve. Esse exemplo é bem patente. assim, eu quero mesmo cair fora da escola. Eu quero mesmo trabalhar. Eu quero, assim, é uma coisa muito minha. Entretanto, tem um obstáculo. Eu vou me lamentar pelo obstáculo ou vou tentar conversar com o obstáculo. O obstáculo, no caso, é a sua mãe. Não tem isso, entendeu? Você pode usar isso aqui como uma frase motivacional. Ajuda você a ficar se lamentando sem sequer tentar. Sem você jogar a real, assim, falar, olha, eu sei que sou ainda novo, que não sou independente, mas a situação é X e eu quero ela. Só que ela causa efeito colateral e consequência Y. E eu estou afim e eu tenho responsabilidade, eu quero abraçar isso aqui, eu quero enfrentar esse desafio. Sua frase é essa. É literalmente isso. Adianta nada se lamentar, porque o problema só vai ficar debaixo do tapete, com um peso enorme, sem nenhum tipo de resultado ou resolução. E a próxima frase? Qual é a próxima frase do Seneca? A próxima frase é É mais poderoso quem tem poder sobre a si mesmo. Frase coaduna de novo, dialoga de novo com as duas anteriores. É uma frase que vai, é uma cadeia de pensamentos e reforça um ao outro. É mais poderoso quem tem poder sobre si mesmo. Aí qual é o X da questão? Você, indivíduo normal, ser social, ser vivente na sociedade, ser que está ali na sala de aula ou trabalhando ou vivendo a sua vida, normalmente em completa harmonia com o meio ambiente. Quem é mais poderoso? Aí a frase é o seguinte, ó. Você, o que é poderoso, né? O que é poder? Também é uma variação. Poder é uma coisa tipo assim, é segurança, poder é estabilidade, poder é quando você não sofre ameaça de nenhum tipo de agente externo ou interno. Externo, no caso, é outros seres vivos. Interno, no caso, pode ser doenças, pode ser, por exemplo, uma doença de câncer, que é uma coisa que é totalmente interna. Pode ser uma fraqueza do fígado, porque você tem um fígado podre, nasceu com o fígado zoado, às vezes acontece também, aí tem que transplantar. Ou seja, é mais poderoso aquele que está seguro. O poder é aquele que está no topo da pirâmide, aquele que não é ameaçado, por ninguém. O ser mais poderoso da cadeia alimentar é o predador, é aquele que tem a maior ferramenta, é aquele que controla todas as ameaças, controla as ameaças, literalmente. Quando você pensa na sociedade, quando você pensa na cidade, quando você pensa na civilização, você olha assim, olha, se eu morasse no meio do mato, sozinho, sem água encanada, sem energia elétrica, sem roupa, que nem um habitante ameríndio, né? Que poder eu tenho sobre a minha vida? quase nenhum, né? Se acaso acontecer uma queimada, acontecer uma catástrofe ali de um tornado, ou um maremoto, ou um vulcão, ou alguma coisa do gênero, você está à merce da natureza. O que o ser humano faz para se tornar poderoso e privar essas fraquezas, esses medos da natureza? Ele constrói cidades, dentre as quais ele constrói casas, dentre as quais ele constrói, por exemplo, para contra maremotos, diques, né? Para ter um dique ali que, caso aconteça uma onda muito grande, ela não ultrapassa esse dique. Ou você pode construir, por exemplo, para ter seguras contra o incêndio, você estabelece ali uma arquitetura de concreto e um perímetro, um muro, um castelo, talvez, para você ter um perímetro de segurança onde, externamente, nada que venha ali como um incêndio ou algo do gênero vai ameaçar a sociedade. Então, o poder é o quê? O poder é transformar o cenário em um cenário de conforto e segurança. E aqui está o ponto. O mais poderoso, quem tem mais poder sobre si mesmo. Esse é o mais poderoso. É quem tem poder sobre si mesmo. E o que é poder sobre si mesmo? A metáfora que eu estava usando era o poder sobre o meio ambiente. O poder sobre as coisas ao redor. O poder sobre as coisas ao redor é um poder que ele depende e depende exclusivamente daquele que efetiva a ação. E quem efetiva a ação é aquele que tem a vontade. E aquele que tem a vontade é o indivíduo humano. Quem tem que ter poder? O indivíduo humano. E quem tem que ter controle sobre si mesmo para efetivar a sua vontade no mundo? O indivíduo humano. A primeira parte do poder não é em relação ao meio ambiente. Aquele que é mais poderoso é aquele que tem uma resolução, um caráter, uma vantagem, um privilégio ou uma força de vontade. Eu misturei um pouco as palavras, mas uma força de vontade, uma densidade de efetivar o seu desejo. E esse desejo está resoluto, plenamente, determinado no sentido de afirmativo no seu coração, pode dizer assim. uma verdade interna. Você tendo essa verdade interna como um norte, como uma definição, como um valor, como uma realidade, uma verdade, você angaria poder no seu coração. Usando o coração como metáfora de alma ou de mente, resiliência mental. Você com poder dentro de si mesmo, o que você pode fazer? Transformar o mundo. Voltando para a frase anterior, lamentar-se é enfraquecer-se. não é ação. Quer dizer que você está fazendo o quê? Jogando o poder que tem dentro de você junto à natureza. Jogando fora, literalmente. Desperdiçando. Jogando para as calendas, como eles falam, né? Jogando... Calendas é uma palavra estranha, mas é uma coisa de véio, né? Enfim. E a outra frase também, que é aquela frase da primeira lá que a gente estava debatendo. A resiliência, né? De você conseguir se concentrar e a partir da concentração você efetivar um melhor resultado. Se você é poderoso e tem poder sobre si mesmo, o que é poder sobre si mesmo? Controlar o próprio medo. Controlar a própria insegurança. Controlar a própria ansiedade. Controlar as próprias fraquezas. E a partir do controle das próprias fraquezas, que é a mesma coisa e entre aspas do que estar estável emocionalmente, também é a mesma coisa do que não se lamentar e não ficar sonhando acordado em vez de agir. Quando você tem poder sobre si mesmo, você é o mais poderoso. Se você não tem poder sobre si mesmo, o que tem poder sobre você é a questão. Quem tem poder sobre você? É o mundo? É a melancolia? É o seu inimigo? É o seu patrão? É a sua mãe? Quem tem poder sobre você? E essa é a questão. Quem tem mais poder? Se você é fraco, quer dizer que alguém tem mais poder sobre você do que você mesmo. E seguindo aqui. Então a lógica dessa frase é mais ou menos essa. A frase que de fato comba com as outras duas. Ela dá uma tríade, né? E poder é simplesmente isso. Eu posso entender de vários modos, mas em geral, o poder é simplesmente o acúmulo de, digamos, recursos, ferramentas, que podem ser utilizadas como combustível para transformar o mundo. Se você tem controle de combustível interno a você mesmo, que é a sua motivação, a sua coragem, o seu ímpeto, a sua estrutura psicológica, a sua estrutura intelectual também, porque você vai usar a sua estrutura intelectual, a sua estrutura emocional, é poder sobre si. Poder sobre si abre as portas do mundo, porque o mundo está passivo a quem tem mais poder. Se você for pensar, quem tem mais poder? O rio ou a montanha? Aí que está a questão. Se chover bastante, o rio vai erodir a montanha. Ele vai literalmente derrubar a montanha. É uma avalanche ou algo próximo com um desmoronamento. Ele vai levar a terra embora. Vai levar a terra embora. Então o rio é mais poderoso. Então aquele que tem mais poder transforma a realidade. A realidade do rio é específica. Seguida em direção à localidade mais baixa. Normalmente a localidade mais baixa desemboca no mar. Então o percurso de um rio é um ponto mais alto em direção a um ponto mais baixo. Auxiliado pela gravidade, claro. Mas o ponto é ele vai erodir aqueles que se tornarem obstáculos. Como é que ele erode? Acumulando força. A mesma coisa com o ser humano. Se você tem o comportamento de um rio e quer conquistar alguma coisa na sua vida, isso vai acumular força. Digamos que o poderoso é aquele que tem poder é mais poder sobre si mesmo e você quer passar no vestibular. Você tem que ter o poder da disciplina, o poder da capacidade de aprendizado, o poder da resiliência, da constância, de se manter estudando não importa qual o abalo que a natureza que a realidade efetivar em cima de você. Você se mantém digno e íntegro. Para quê? Para se manter avançando. E isso mantém a mesma coisa que o rio. O rio vai lentamente em direção ao mar e você vai lentamente em direção ao seu objetivo. Se você tem poder sobre si mesmo, você é mais poderoso do que o seu objetivo e você conquista o seu objetivo. No caso, o rio apenas conquistou uma montanha por tabela, porque não era bem o objetivo dele. O objetivo dele era em direção ao mar. No seu caso, você também vai conquistar a montanha por tabela porque o seu objetivo é o vestibular. Só que o que é a montanha nesse caso? A montanha é você, por exemplo, saber biologia, saber química, saber matemática, saber filosofia, saber português. Então você tem um monte de montanhas que são erodidas e vencidas pela sua força. E a sua força está onde? Em si mesmo. Porque é você que estudou. Porque é você que aprendeu. Porque é você que galgou o caminho até o destino. E o destino era o seu oceano, o seu horizonte, o horizonte particular de você. Então o mais poderoso não é o objetivo, o mais poderoso é o ente que realiza o objetivo. E o ente que realiza o objetivo é o indivíduo. Essa frase é legal também. Bem legal. Ela é bem instrutiva se você pensar que na vida, em grande parte, grande parte, não completamente, mas em uma parcela realmente, digamos, substancial, não sei quanto de substancial, estou fazendo de maneira genérica aqui, mas bem substancial, sei lá, 40% pelo menos, as coisas dependem da gente, dependem da nossa ação, dependem da nossa vontade, dependem da nossa aplicação de desejo mesmo, de efetivar o que a gente ambiciona. Então é essa a lógica da frase. Você constrói o seu futuro. O futuro está ali para ser construído. Ele é como se fosse uma massinha de moldar. ele está ali no mundo, mas você que vai moldar ela. E para isso, você vai ter que fazer o quê? Ter poder sobre a sua própria estrutura emocional, intelectual, muitas vezes também física, no sentido de uma boa forma física para você ter motivação orgânica mesmo, de você ter saúde, literalmente saúde. Uma saúde para você dar conta do recado. Então tudo isso é o quê? É poder. Poder sobre utilizado em si para um objetivo mais amplo, que é o objetivo de conquista. Seguindo para a nossa última frase do dia. Deixa eu ver quanto tempo tem de aula. Tem mais cerca de 25 minutos, tá? Então vamos seguir para a última. Vou tentar enrolar 25 minutos nessa última frase aqui. Máximo que der. Quatro frasezinhas hoje. Mas essa frase do poder é bem legal mesmo. Bem legal mesmo. Dá para fazer um belo combo com as outras. E a frase final de 25 minutos para a gente debater para ir para a próxima aula para o segundo B. Lá eu debato outras coisas. A frase é a seguinte. Onde quer que haja um ser humano há uma oportunidade para uma bondade. Bonito. Bem bonita essa frase. Então aqui é o ponto. Onde quer que haja um ser humano. Aí tem uma localização geográfica, espacial, temporal. Onde está esse ser humano não sabemos. Mas se ele estiver em algum lugar e ele for um ser humano ele tem que ser um ser humano. O central dessa frase é a palavra ser humano. Ser humano. Como ela é entendida? É entendida como eticamente positiva. Não como bestialidade. Eticamente positiva. ser um ser humano é ter valores. Ser um ser humano é ter gentileza. Ser um ser humano é ser uma pessoa que tem consideração e pensamento complexo. Que tem capacidade de interpretação e de compreensão de sistemas. Ser um ser humano é observação e conclusões coerentes e equilibradas. Se possíveis. O máximo possível. justas. Então você tem todo um esquema de o ser humano localizado em algum lugar. Onde ele está? Onde o ser humano está? Aí que tal o ponto? Se ele for um ser humano, se ele for uma pessoa de fato digna da característica humana. Não é todo um ser humano que é entendido como bondoso. É entendido como gentil. É entendido como positivo. Você tem seres humanos negativos. Seres humanos negativos, para ilustração, vamos chamar eles de pessoas. Para deixar genérico. Então onde quer que haja uma pessoa, ela existe do jeito egoísta dela, sem transformação positiva necessariamente. Se essa pessoa evoluir para um ser humano, como se fosse um Digimon mesmo, pessoa evoluir para ser humano. Humano homo, tanto faz. Então onde quer que haja um humano, entendido como essa estrutura de dignidade, moral e de valores, nesse lugar onde ele estiver, que é um lugar temporal, espacial, aleatório, existirá uma oportunidade, não uma realidade. É uma possibilidade. É possível, é oportuno, pode acontecer. Não é certeza. Por que que não é certeza? Porque as coisas são complexas. Então não adianta você ser um ser humano. Não adianta você ser Jesus. O que Jesus fez em Roma? Tentou dizer que todo mundo era igual, que você apanhava numa face e oferecia a outra, que tinha um amor na gentileza. O que aconteceu com ele? Foi crucificado. Ou seja, tinha uma oportunidade para uma bondade. Ele efetivou a bondade. Sim, enquanto ele conseguiu efetivar. Depois ele não pôde efetivar mais, porque ele virou um criminoso, entre aspas. Foi taxado de, sei lá do que, e foi crucificado. Então estava ali. O ser humano utópico. O ser humano gentil. O ser humano bondoso. Aquele que propaga coisas legais, coisas bacanas. Estruturas sociais positivas. Por exemplo, a ausência de fome. A ausência de moradores de rua. A ausência de pessoas empregadas. A ausência de carências afetivas. Pessoas equilibradas psicologicamente. Um ser humano está ali para ser um mediador. E ao mesmo tempo que um mediador, uma proposição de boas emoções, de boas vibrações, de boas realidades. Só que ele só pode causar isso em oportunidade. Em probabilidade. É estatístico. Não é certeiro. Porque depende do contexto. Se um ser humano está no meio de pessoas, as pessoas definem a realidade. E o ser humano que é um só, fica à mercê e um tanto enfraquecido, e um tanto impotente, em relação aos seus desejos de bondade. Ele tem oportunidade para fazer bondade? Tem. Ele pode fazer bondade junto às pessoas? Será que eu estou usando como um termo negativo? Como um termo menor? Pode. Ele pode causar, por exemplo, a ascensão do indivíduo? E esse indivíduo poder, por exemplo, ter liberdade, dignidade, trabalho, casa, comida, entre outras coisas? Pode. Ele pode garantir uma oportunidade para a ascensão dessa pessoa? Pode. Mas não é certeza. Não é certeza. E quantos seres humanos há numa multidão? Uma multidão de pessoas niveladas pelo egoísmo. Quantos seres humanos há numa multidão? Quantas pessoas propagam a bondade e o equilíbrio, a justiça e a sanidade? Esse é o X da questão. Onde quer que esteja um ser humano, vai ter uma transformação positiva. Uma oportunidade é alguma coisa muito positiva. Bondade. O que é bondade? Bondade é um ato generoso. É um ato de completa ausência de ego. Talvez não ego, talvez não vantagem. Não visa nenhum lucro. Você é bondoso. Você é uma boa pessoa. Uma pessoa carinhosa, calorosa. Uma pessoa afável. Você tem uma alma positiva. Um comportamento a... Pode dizer... De alguém que causa coisas legais nas pessoas. Sei lá. Você é uma pessoa que é bom estar ao lado. Você sente bem estar ao lado. É uma pessoa que está... É uma pessoa que se torna humana, né? Porque a pessoa eu estava usando como termo negativo. Mas é um ser humano agora que propaga tudo de bom. Tem assim... Tanto quanto minas super poderosas, né? Tudo de bom. Ou ursinhos carinhosos também. É uma coisa bem tosca. Mas enfim. Você é tudo de bom. É o arco-íris em vida. O arco-íris em vida é horrível. Mas enfim. A lógica é essa. Agora a pergunta é... Onde você vai encontrar um ser humano? Que pessoa é bondosa de verdade? E se essa pessoa é bondosa de verdade... Ela tem oportunidade para exercer a sua bondade? Será que o Papa Francisco... Que é o Papa atual... Tem alguma bondade no coração? Será que ele propaga a bondade? Ele consegue ter oportunidade para propagar a bondade? Será que ele é privado de propagar a bondade... Devido a um contexto ali de... Tradição, conservadorismo... Entre outras coisas em relação à igreja? Tem isso também. Porque ele está em um contexto social. Então você pode pensar na pessoa que você mais... Vê como uma pessoa boa. A mais positiva ever. Ever, assim. Tipo assim. Essa pessoa é foda. Foda no sentido positivo. No sentido mais é... É elogiável possível. Assim. É um... Uma coisa que todo mundo quer ser. Quer ser ou pelo menos respeita. Esse indivíduo que é entendido como ser humano... Que tipo de bondade você vê que lhe propaga no dia a dia? Até onde a bondade dele alcança? E até onde a bondade dele é simplesmente soterrada... Pelas complexidades de outros indivíduos... Que aniquilam a efetivação daquele ato bondoso. Assim como eu tinha usado no exemplo de Jesus... Que foi crucificado. E é o que dizem, né? Não conhecia ele pessoalmente nem nada. Mas é o que dizem que ele era um cara legal. Então tem esse ponto. Mas é isso. A frase não é tão complexa nem tão abrangente como poderia ser. Ela só diz que aquele que tem a qualidade humana... Ele tem uma qualidade que é embutida nele... Com uma espécie de característica inevitável... Inevitável e necessária... Que ele propague coisas positivas... Incluindo... Se ele tiver oportunidade de cenário frutífero... Ele pode plantar a bondade. Plantar a prosperidade. Plantar o equilíbrio. Plantar a paz. Plantar o amor e a gentileza. E esse indivíduo que planta essas coisas... É o ser humano bondoso. E onde quer que ele esteja... Ele vai plantar isso. Porque ele é naturalmente um plantador. Naturalmente um agricultor de bondade. Ele não tem escolha. Ele vai plantar a porra da bondade onde quer que ele vá. Então esse é o ponto. E você, indivíduo eu... Você se acha uma pessoa apenas ou um ser humano? Será que você é bondoso? Ou propaga coisas ruins? Ruins no sentido de... Que não causam efeitos positivos na coletividade, né? Que não são generosos, pode ser assim. Temos mais 15 minutos de aula. Falei que ia ter mais 25. Eu terminei a frase em 10. É que basta. Essa frase é muito fácil. Ah, eu não quero dar mais aula, não. Vamos conversar sobre anime. Eu vou ficar só nessa frase mesmo. Não vou avançar, não. Você vê anime, Gustavo? Dá um aí pra nós. Vê se compartilhar. Tá lá. Vamos bater papo. Vamos bater papo. Tá vendo alguma coisa, hein? Série, anime? Eita, porra. Não vai de anime. Tá, o que você gosta, então? Fala aí. Joguinho, né? Você deve ser os caras do joguinho, né? Os caras do joguinho tem um monte ali. Tá jogando alguma coisa? Ou não, também? Só futebol? Você é um esportista, então? Tá indo bem na escola, mano? Tá tranquilo? Você gosta da escola? Pergunta importante. Tá de boas com a galera? Faz matéria? Que bom, mano. Que bom mesmo. Sim, tipo... Ah, que da hora, mano. Então tá ótimo. Se você tá conseguindo tirar boas notas, tá conseguindo acompanhar o conteúdo, mano. É isso aí. E o ponto é, tem um ponto que é decoreba, né? Tipo assim, vou pra escola, aprendo ali meia dúzia de coisas, cumpro meta, né? Cumpro a meta da aula, entrega atividade, ganho uma nota boa e segue em frente. Aprende sim, aprende um pouco, mas... Ah, fala aí, ônimo, que você gosta. Aí, tipo... A grande maioria dos alunos, mesmo bons alunos, eu falo de experiência própria, que eu também era assim, eu era bem engranagem. A gente vai lá, ganha visto, faz atividade, e não entende profundamente a atividade. Na verdade, é normal mesmo, porque o negócio é difícil. E é isso, a gente vai virando um bolo, mas nota não garante necessariamente que você seja o melhor aluno da classe. No sentido de... O mais compreensivo. Compreensivo é péssimo. O mais... É, na Nasson Taizai eu conheço. Você viu isso aí, hein? É popular, né? Na Nasson Taizai. Mas voltando um pouco, daqui a pouco eu falo na Nasson. Espera aí. É, só falar um pouco do negócio aqui. Então, a nota, ela não garante que você seja, de fato, um aluno exemplar. Mas ela garante que você está cumprindo meta, tá? Então, se você quer ser um aluno bacana, assim, que... Depende, cara. Depende do trabalho. Tem trabalho que a nota não garante nada. Porque se você vai fazer um trabalho onde... É... A formação é continuada. Tipo assim, eu vou ser com... Eu manjo pra caramba de matemática. Beleza, você manja de matemática. Só que você vai trabalhar como engenheiro. E na faculdade, você descobre que a faculdade de engenharia exige um nível de matemática que é surrealmente mais complicado que o do ensino médio. Você passou no vestibular com o que você aprende no ensino médio. Só que você vai quebrar as pernas porque as matérias da engenharia ou do cálculo, cálculo 1, cálculo 2, os cálculos bizarros ali vão arrebentar com você. Então, você percebe que você não sabe nada de matemática. Porque o ensino médio é um universo extremamente bolha e paralelo. Você não tem a mínima ideia do como é as coisas são na faculdade. Então, nota garante um emprego bom? Depende do emprego. Que tipo de emprego que usa só o... O diploma de ensino médio pra contratar? Normalmente não é um emprego muito potente. Normalmente o emprego que dá dinheiro de verdade é um bom emprego. Ele é um emprego de faculdade. E como é que você vai tirando nota na faculdade? Passa na faculdade? Tá que você pode ser um bom mecânico, um bom pedreiro, um bom padeiro. Só que cada profissão tem a sua base salarial. A média desses profissionais eu não sei, porque eu não trabalho com isso. Mas, sei lá, pode ser que o cara ganhe uns 8, 9 pila por mês. Uns 9 mil por mês. Um bom pedreiro bacana, um bom mecânico, um cara que não é formado em faculdade. A nota dele no colegial não garante que ele seja um bom mecânico. A nota dele no colegial não garante que ele seja um bom padeiro. A nota dele no colegial não garante que ele seja um bom médico. A que vai garantir que ele seja um bom médico é a nota dele na faculdade. Então é outro esquema. A faculdade, aí sim, eu diria que a garantiria, não um bom emprego em si, porque se está com o diploma já se está bem feito. Se você tem o diploma de medicina, o diploma de advocacia, o diploma de engenharia, está meio que tranquilo, entre aspas, tá? Você consegue alguma coisa, tá? Você pode ter um pouco mais de sorte que as pessoas normais. Mas mesmo a nota alta não garante. Quer ver um exemplo? Eu tenho amigos que são formados em filosofia, tiravam 10, só que não trabalham de professor. Por que não trabalham de professor? Porque não conseguem emprego de professor? Em parte, porque não conseguem emprego porque não quer. se ele for fazer uma entrevista de emprego e for, por exemplo, numa Unip, Unip, vou dar aula numa Unip não, vou dar uma aula numa escola particular, sei lá, escola particular X. O cara de nota 10 fala o seguinte, você usa ela com o percurso e não com o resultado. O resultado não importa. O que importa é o percurso. O que importa é você aprender a ganhar a nota. Porque aprender a ganhar a nota é o seguinte, você aprende a cumprir objetivos, a fazer quests. Quest em jogo de videogame é quando você tem uma missão. Então, o começo da missão, o meio da missão, o fim da missão. O fim não é tão relevante quanto o percurso. O percurso é você evoluir o personagem, ganhar itens novos, é trabalhar. Digamos um jogador de futebol, o treinamento é muito mais importante do que o gol. Beleza? Para você efetivar o gol, que é a nota, ok, a nota é a finalização, o gol do negócio do futebol. Mas o percurso é mais importante e o percurso é esforço, o percurso é treino. Então, o ponto é, o que você aprende com o treino e não o que você ganha com a nota? E aí o ponto é, o treino é que garante que você seja um bom trabalhador, porque você aprendeu a fazer coisas que você vai usar no futuro. Disciplina, afinco, foco, criatividade, dinamicidade, adaptação, protagonismo, resiliência. Isso é percurso, isso não é nota. A nota é só um número. Tirou uma boa nota, não quer dizer que você tenha um percurso. Eu consigo tirar boas notas, na escola pelo menos eu tirava, sem saber o percurso. Como eu falei, o percurso é mais importante. Agora voltando um pouco para o ponto de um cara formado em filosofia. Só para terminar a aula também, não saiu daqui a pouco. O cara pode tirar 10 em todas as provas e todos os trabalhos, mas vai procurar trabalho numa escola. A escola fala o seguinte, quanto você quer ganhar? O cara que tirou 10 em várias matérias falou, quero ganhar 5 mil. Aí vem um outro entrevistado e fala, tirei uma nota 7, uma nota 6, mas terminei, tenho o mesmo diploma que o cara que tem nota 10. Aí o cara pergunta, quanto você quer ganhar? Já o cara que tirou 7, 6, pode falar, olha, eu aceito um trabalho com 2.500. Aí o patrão, olha, um cara que ganha 5 mil, o outro que ganha 2.500, quem eu vou contratar? O cara que tem melhor nota ou o cara que ganha menos? E aí que está o pulo do gato. O pulo do gato é as empresas contratam pessoas medíocres porque pagam mais barato. Pessoas que fazem USP, Mackenzie, UC, por vezes, não são contratadas em empresas porque elas exigem um salário maior, porque elas têm uma formação mais adequada. Eles contratam o NIP, o NISO, o NISQUINA, o Nalguma Coisa, porque essas pessoas ganham menos, têm menos renome, o diploma não vale tanto. Eu vi isso na prática. É o cenário capitalista. Você tem menos formação, uma formação de menor prestígio e o fato de essa formação ser menor prestígio pode garantir que você tenha um emprego por ser menor prestígio. É surreal. É paradoxal. Porque você tem um menor prestígio, garante um menor salário. Um menor salário é uma exploração de mão de obra. Isso acontece no meio empresarial a rodo. Sama de kakodo. Nota não é tão importante. Importa o percurso, importa o aprendizado para chegar lá. e sim, isso acontece às vezes você tira 10 e você é um gênio e mesmo assim leva o bolo. Mesma coisa com o namoro, você pode ser o cara mais bonito do mundo. Você vai dar em cima da mina e não está afim de você. Ela ama outra pessoa. Não é por você ser o mais bonito do mundo que você vai conseguir a namorada mais bonita do mundo. Não é assim que funciona o mundo. O mundo é complexo. Então as melhores notas não garantam o melhor futuro. Não funciona como preto e branco. O que garante o melhor futuro é a sua adaptação, a sua estratégia, a sua flexibilidade e a sua coragem e sabedoria. E força, como eu estava dizendo aqui nas frases. Quanto você é forte internamente, quanto você é estável internamente, quanto você aguenta a porrada. Isso garante alguma nota? Garante. Mas não precisa garantir um 10. O que importa mais é o equilíbrio e não o resultado. É o percurso e não o resultado. Então é uma dica de tiozão pra ti. Espero que seja útil, tá? É uma dica de tiozão. Porque eu mesmo sou um aluno meio meia boca, não sou tão bom. Mas eu sei mais ou menos o que acontece com pessoas que são muito ninjas, muito geniais. E mesmo sendo geniais não conseguem quase nada porque o mundo é brutal. O mundo dá oportunidade de maneira aleatória. Muito aleatória. Não é tudo certinho, organizado, que é um tabuleiro de xadrez, sabe? Não é tudo no... Cada peça no seu quadrado e cada regra sendo seguida. As regras são quebradas, distorcidas, manipuladas, reconstruídas. Regra nova nasce aqui, regra velha morre ali. O negócio muda o tempo inteiro. Atualmente, tem esse esquema das faculdades que eu falei. Antigamente não. Antigamente você tinha que ter uma faculdade fodona. Eu tenho mais experiência. Antigamente você tendo uma faculdade fodona, você tinha já todo um futuro determinado. Hoje em dia, mesmo uma faculdade fodona não determina o seu futuro. Mesmo você sendo um gênio, às vezes você fracassa. Porque nem sempre o que buscam é um gênio. O que buscam é aquele perfil específico. Tem diversidades de perfis. Você tem que saber o seu perfil para saber onde você se adequa, onde você se encaixa, para saber onde vai ser aceito. E onde você vai ser aceito e onde você vai sobreviver. Onde você vai ter prosperidade. Mas claro, não menospreze a escola. Continue tirando notas boas. Mas lembrando, leve em consideração o percurso, a experiência adquirida. Se você for fazer um trabalho, qual que seja o trabalho? Se é um trabalho de história, geografia, sociologia, filosofia, matemática, não seja, ou prova. Faz o melhor que você puder. Respeitando o conhecimento. Não fazendo aquele esquema de estudar na última hora ou estudar para memorizar, decoreba, para você tirar nota. Porque o que importa não é decoreba. O que importa é você ter o conteúdo na sua cabeça. Se você for esquecer uma semana depois que você tirou a nota da prova, você não aprendeu. Esse é o ponto. Ah não, tirei 10. Aí semana que vem eu te pergunto, ah, o que aconteceu aqui nesse momento da história? E você olha assim, ah, não lembro. Aprendeu. Entendeu? Se você não aprendeu, você teve um percurso ruim. Quer dizer que o objetivo de você era tirar nota e não o percurso. Então se foca no percurso e não na nota. A nota é consequência e efeito colateral. Às vezes nem é tão importante assim. Às vezes ficar com um 8, um 9, é ok. Ou mesmo um 6, de vez em quando. Eu já tirei uma nota baixa em inglês. Porque a professora não ia com a minha cara e eu não sabia mesmo. A matéria era ruim pra caramba em inglês. Aí hoje em dia eu sei ler inglês. Inglês não fez tanta diferença pra mim naquele momento da minha vida. na hora que eu fui pesquisar vestibular eu chutei tudo. Então tem matéria que vale mais a pena tirar nota também. Que é matéria que você tem afinidade. Que é matéria que você tem maior mais eficiência, maior resultado. Às vezes algumas matérias você pode dar de 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 canto, né? Jogar ela pra para escanteio. Fala de bem escondida assim. Eu deixei algumas matérias da área de exatas assim. Hoje em dia eu sou péssima em exatas. Mas eu não uso exatas. Na vida. Então varia. Varia muito. Mas mantenha assim a boa postura de estudar. A boa postura de manter uma cabeça mais disciplinada, né? O resultado é bom também, né? Claro, uma nota legal, mas não é o central, tá? Não é bem o central. E depois você vai ver no decorrer do decorrer do futuro da sua vida que várias coisas acontecem, que as coisas mudam e as coisas são muito caóticas, muito imprevisíveis. Oportunidades nascem, oportunidades morrem. Esse emprego que você tá tendo agora, que você não tá aceitando aparentemente, não sei que emprego é, mas pode ser uma oportunidade furada ou não. Você vai perder tempo. Pode ser que o patrão seja um cuzão do caramba. Não sabe ainda. Pode ser que você sofra bullying no emprego. Violência no emprego. Seja explorado. Não sei. Não sei que emprego é. Então, varia muito. Cada um tem o seu destino. Cada um tem a sua sina. Entretanto, você dominando o percurso da nota, que é pra chegar na nota, que é a nota que você tirou no fato, você domina também o entendimento de como as coisas funcionam. E os seus patrões não te passam pra trás com tanta facilidade. Se você entende história, geografia, sociologia, filosofia, matemática, português, você não é passado pra trás. E tem gente que mesmo tirando 10 é ingênuo, é bobo e é passado pra trás. Não pode ser passado pra trás. Então você se ferra. Beleza? Então tem essa pegada também. Mas a aula de hoje é isso, cara. Vou cortar aqui a gente a gravação aqui. Me despedindo de você. E pra próxima aula, que é a aula do segundo B. E já começa daqui a um minutinho. Mas é isso. Valeu pela conversa. Valeu pelas dúvidas. Espero ter respondido adequadamente. Espero ter conseguido aconselhar você adequadamente sem vacilar muito. Desculpa qualquer besteira que eu falei. também pra ouvir críticas também. Se tiver alguma crítica em relação a isso. Mas brigadão aí pela presença, mano. Valeu, velho. Até a próxima aula. Talvez semana que vem. Não dou certeza. Se não for semana que vem, fica de boas. Depois da semana de folga, né? Começa no segundo bem-mestre. E a do segundo bem-mestre a gente continua com Seneca e bola pra frente. Então beleza, mano? Falou, Gustavo. Até breve, mano. Falou. Falou. Segundo bem-mestre. Segundo bem-mestre. E curto a gravação aqui também. Galera do YouTube. Falou também. Tô exausto, mas tamo aí. E curto a gravação aqui.